Mais uma máquina aqui pra nós, um Volvo FH500 série especial, 6x4, olha que cavalo maravilhoso, pouquíssimo rodado, tem 500 e poucos mil quilômetros, chassi todo alinhado, sem solda, sem empeno, esse caminhão é pouco rodado assim, porque ele ficou um tempo, ele foi roubado e ficou um tempo guardado num galpão, aí acharam ele depois de 3 anos, o ex-dono fez uma revisão e colocou pra rodar, olha aí, caminhão bom de pneus, tancão de alumínio, isso aqui se der uma polida fica estalando, fica a coisa mais linda, FHzão é bonito, não é? 6x4 e todo mundo pergunta se é cubo redutor, esse aqui é o longo, tá? Ele faz 100 km por hora com conta giro no verde, aí, como que tá de pneus, ele tá com essa bochechinha aqui quebrada, mas a nova já tá ali dentro, porque não deu tempo de pintar pra colocar, o meu dianteiro, olha aí, quinta roda em perfeito estado, e olha o interior desse caminhão, extrai ele por dentro, série especial, câmbio I-Shift, é só um dos melhores do mundo, só isso, mais nada, aí, a escadinha e tal, periódico, todo forrado, olha isso, um pouco escuro aqui, mas aqui, um maleiro aqui em cima, olha esse painel, olha isso, que luxo, pensa num caminhão, além de ar-condicionado, gelando, até gripas, ficar aqui dentro, bloqueio aqui dos diferenciais, aqui, piloto automático, esse aqui, computador de bordo, bluetooth com comando no volante, e o computador de bordo da Volvo é top, tá, inclusive a entrada OBD2 dele aqui, fica até aqui mais fácil, Volvo, um caminhão que se rastrear ele, você vê tudo, vê a vida do caminhão todinha, olha aí, que luxo, vamos ver aqui, piscou fogo, bateu, pega na hora, 530 mil km, é luxo, não é? você que tá querendo uma máquina dessa, vem aqui na Autobruno Trucks, eu ia até filmar a logozinha nossa ali, mas tá tampado de caminhão e carreta, e não dá nem pra filmar, filmado aqui, ó, Autobruno Trucks, vem que a gente tá te esperando, não,